E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu vou falar em português e inglês para ajudar as pessoas aí. Hello folks, this is my first video that I will speak in English and Portuguese to help you guys. So, então como vocês devem ter visto agora, tem a nova opção na Store, tá vendo? House Equipment, você pode estar comprando aqui alguns itens novos, tá vendo? Tapestre, tapestre, meio box, tá vendo? Muito legal, várias coisas, vale a pena passar aqui na loja e ver. Hi, you guys must know with the new patch, and now in the Store you can see a lot of House Equipment 2, but with Tibia Coins. E agora acontece o que? As pessoas estão encontrando um bug, né? Porque, tá vendo o item aqui? A gente tem o item, né? E normalmente, ao clicar com o botão direito, ó, you cannot use this object. So, the people are finding this bug that when you buy an item, né, that come here to your Store Inbox, you do the right click and you cannot use this object. So, so... Então, normalmente a gente clicava com o botão direito e não conseguia abrir, ó. Eu tô clicando, aparece aqui embaixo, ó. You cannot use this object. Bom, tem uma opção, tem uma opção que é o quê? Você segura a tecla Ctrl, do teu, se for o Tibia Classic Ctrl. Segura a tecla Ctrl do teclado, dá um botão direito aqui e vem na opção Onwrap. E vai abrir a Furniture Kit. So, if you use Tibia Classic Ctrl, you just press the Ctrl K of your keyboard, then right click with your mouse and use here, ó, Wrap and Onwrap. Then you can decorate your house. So, a second. Então, eu acho que isso aí vai funcionar pra vocês. So, I think this is work for you and for anyone. So, então, algumas pessoas, antigamente, isso era um bug antigo e algumas pessoas estavam reclamando. This is an old bug and some people complain about it on the channel and support channel. Me, for example, I got this bug in one time, long time ago, like one, two months. And one solution, e uma solução é você virar cidadão aqui, ó, entrar no portal, virar o cidadão e tentar abrir. Só que isso eu acho que não tem efeito mais porque você não é mais com o botão direito, com o clique que você vai abrir o Furniture Kit. Vai ser com a opção Wrap e Unwrap. So, you entered in portal and this, né, times ago, should work. But now, with this new option, Unwrap and Wrap, you will be able to use your items in your house. So, I hope that you like of this option, né, and if you have another solution or if you still with this problem, you can let it on the comments above and you try to ask, answer it in English to you guys. Então, pessoal, espero que isso tenha resolvido o problema de uma vez por todas. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixem nos comentários abaixo. Eu vou tentar responder a comunidade também. É isso aí. Não vai ter muitos outros vídeos em inglês porque vocês sabem que eu não falo muito bem em inglês. Certo? So, folks, this is the video. I will not do much, much videos in English because I don't speak very well. You must solve that. But if you have any questions, you can let it and I'll try to answer in English. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, curta os vídeos e vejo vocês no Tibia. See you guys on Tibia. Bye-bye. Bye-bye.